Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar desse perfume, desse famosinho da Virginia Fonseca. Gente, esse da We Pink, então eu vou falar pra vocês porque eu não conhecia esse perfume, o aroma dele, e eu fui na minha cunhada e ela apresentou pra mim esse perfume da Virginia Fonseca, que tá muito famoso entre as blogueiras, nas redes sociais, então, claro, que a gente gosta do perfume, a gente gosta de essência, a gente trabalha com essência, a gente gosta de coisa boa, como toda libriana gosta de coisa cheirosa, coisa bonita, coisa bela. Então, eu sou uma pessoa que não gosta de perfume muito forte, então eu senti o cheiro, o dela é de outra fragrância, mas eu gostei, e eu até comprei de outra fragrância, mas essa fragrância aqui, ó, é de extrato de amora, algas e rosa branca, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Então, gente, é um perfume muito gostoso, muito cheiroso, só que ele é marcante, ele não é enjoativo, mas são os perfumes mais fortes, então ele tem, ele é comparado a um perfume importado, né? Então, é a linha muito boa, de ótima fixação, Então, pra quem gosta daquela mulher, gosta de perfume cheiroso, marcante, e que fixa bem, uma ótima fixação na pele, então, compra esse perfume, se vocês gostam, vocês mulheres que gostam, esse é o Body Splash, porque eu não gosto de perfume muito forte, de colora, então, pro meu dia a dia, eu gosto do Body Splash. Então, a minha cunhada, gostei da dica, comprei, tive que comprar, não resisti, pra usar, porque eu gostei do cheiro, do aroma, da fragrância dele. Então, ele é um perfume marcante, porém, não é enjoativo. Então, ele é muito famoso, vocês podem ver, tem vários vídeos aí falando sobre ele, e eu não sou a de seguir muito, gente, as blogueirinhas, aquelas coisas, a de moda, só que assim, como eu senti a fragrância dele e gostei, porque eu não gosto de perfume muito forte, então eu gostei do cheiro dele. Então, a fragrância é muito gostosa, pra você usar no dia a dia, e ele tem uma boa fixação na pele, e ele é muito gostoso. Sabe aquele perfume que você fala, nossa, tô cheirando rica? É esse aqui, gente. Então, não tô ganhando, Virginia, paga, paga pra mim, Virginia, pra ser a grande propaganda. Gente, mas assim, eu acho que assim, tudo que é bom, a gente sempre grava vídeo compartilhando pra vocês. Então, gente, vocês mulheres, é uma ótima dica pra quem gosta de perfume, é Body Splash, não é uma coisa muito forte, e também, gente, eu achei legal, porque o preço dele, vamos falar um pouquinho do preço dele. Ele, assim, não é caro e não é barato. Vamos dizer que eu acho que ele tá ali na média, ele tá ali na média, que é uma coisa, assim, que dá pra você ter, e não é uma coisa muito cara. Eu paguei ele, gente, eu peguei na promoção no Mercado Livre. Tem o site da Virginia Fonseca, só que, assim, lá no site tava mais caro, tava 70, quase 80 reais. E eu consegui pelo Mercado Livre, é um site que eu comprei, ele eu paguei 60 e... acho que 65 reais, tá? Então, dá uma pesquisada aí, é... nas plataformas pra você, se você encontra. Eu vi que também tem na Shopee, tem várias plataformas que tá vendendo ele. Então, esse aqui, gente, esse eu recomendo, que é o de extrato de amora, algas e rosa branca. Ele é marcante, porém, não é enjoativo. Então, é um perfume muito gostoso, que você passa, você sente, você fica, ele fica no corpo. Então, ele é muito gostoso. E tem também um que é de patchouli, que acho que é da minha cunhada. Tá, Isabelle? Beijo, linda! Amei, amei! E patchouli, então eu vou comprar o próximo de patchouli, que é um pouquinho mais forte, porque você vê que a essência de patchouli, ela é bem mais forte. Até nas essências que a gente faz de aromatizador e spray, ele é um perfume mais forte, é uma fragrância mais marcante, mais forte. Mas eu vou comprar também, que eu gostei. Então, como vocês sabem que eu trabalho com essências, a gente gosta de sentir, né? Aroma. E é engraçado, gente, que eu vou até falar pra vocês, vou indicar pra vocês um filme, vocês que gostam de assistir filme, de ler livro, tem um filme, quem gosta dessa alquimia de criar, quem faz em casa pra vender. Então, eu vou mostrar, vou falar pra vocês um filme, que é o O Perfumista. É um filme muito antigo, dá uma pesquisada, eu não sei se tem aqui na plataforma, mas dá uma pesquisada pra quem tá estudando a parte de essências, de aromaterapia, que trabalha com a parte de terapias, massagem. Então, dá uma assistida nesse filme. O Perfumista, dá uma pesquisada, é muito bom. A gente que faz curso de aromas, de essências, a gente lê bastante, vê vídeos. É muito legal porque ele conta a história de como eles foram criados, a essência, como eles criaram cada essência. Porque eu falo que cada essência é única. Cada fórmula que você monta é única. Então, nenhuma fica igual a outra. Então, eu posso montar várias, ou só se eu montar tudo de uma vez. Mas se eu for fazer de novo, então, tem o fator da água, do ar, do clima. Então, ele fica parecido. Mas eu falo que cada fórmula é única. Então, gente, eu amei. Indico pra vocês o filme. E esse perfume, gente. Pode comprar. Quem gosta de uma coisa bem marcante, que fixa na pele e tem um cheiro muito gostoso, cheiro de rica, pode comprar Body Splash. E ele não é forte. Pra quem gosta de produto mais forte, aí você tem que comprar a Colônia, que ela é um pouco menor, mas ela é mais forte. Como eu não gosto de coisa muito forte, eu uso Body Splash de várias marcas e vou trazendo pra vocês conforme eu for comprando e gostando. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Virgínia Fonseca, Body Splash. Beijo!